Além dos candidatos a governador, cerca de 300 produtores rurais, convidados e representantes de sindicatos participaram do encontro. O primeiro a apresentar propostas para o desenvolvimento do setor primário foi o candidato pela coligação fazendo mais pelo Amazonas José Melo. O incentivo à criação de peixes em cativeiro, o fortalecimento da assistência técnica no interior do Amazonas e a pavimentação de estradas vicinais foram os principais pontos ressaltados por Melo. Já Marcelo Ramos, candidato pelo Partido Socialista Brasileiro, defendeu a agilização do processo de regularização fundiária, aprovação de planos de manejo e a realização de cursos de capacitação para os agricultores residentes nas áreas rurais. O encontro foi realizado pela Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado.